Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida É tudo nosso, a nossa lacuna, vai, vai, alegria, 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 é lucinho Seu gato ecoou no meu Brasil Cantora igual jamais se ouvindo Seu gato ecoou no meu Brasil Cantora igual jamais se ouvindo Seu gato ecoou no meu Brasil É mais feliz, simplesmente feliz Cada pau será o caravão A bela viz está em festa Vem, 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 vem Pergulhando, vai, vai Pergulhando, vai, moção Encontrei, espira, cima E grita a voz, salve a rainha E louvação em aquarela A passarela hoje tem O paneguinho O paneguinho não está até demais Boa, Maria Como nós faz Eu faço pregaste Eu fiz fantasia Maria O paneguinho O paneguinho não está até demais Boa, Maria Como nós faz Eu faço brilhante Eu fiz fantasia Maria O paneguinho não está até demais A noite passa o mar Em azul vai passar Um sonho mais lindo Amado cada da vida Um sábado que chega É agora, é agora É agora, vai, vai Vai, 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 vai Atentar, adorar, amor O meu fazer é a equilibrista A voz do povo Fiquei contigo 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 Fiquei contigo